Oferecimento bdplayer.com.br, a sua loja de produtos oficiais, Blizzard, Activision, Ubisoft e bem mais Faz tempo hein, eu saí da poeira aqui cara, meu amigo, quanto tempo que eu não fiz unboxing pra vocês galera, e aí, tudo bem? Tranquilo? É, hoje tem uma caixinha que chegou da Band App, bdplayer, lojas oficiais, tamanho da caixinha, tamanho da caixinha cara, pronto, o que que tem na caixinha, senhor? Muita coisa, mas antes disso galera, eu queria avisar vocês que agora tem a loja oficial da Ubisoft, ubstore.com.br, vai tá na descrição, bdplayer.com.br, tá na descrição, todas as minhas camisetas, vocês sabem que elas vêm da Band App Queria agradecer também a Cris, muito obrigado pra Cris e toda a equipe da Band App que sempre apoiou o canal, sem eu ter, sem eu fazer propaganda nenhuma, eles gostam do meu conteúdo, eles sempre me apoiaram, sempre mandaram coisas legais E vamos direto pra caixinha né galera, vamos embora, Ubisoft, Far Cry 5, Almofada, Bandeira dos Estados Unidos, Far Cry 5 Yeah! Far Cry 5, tá aqui ó, linda, essa aqui ficou legal hein, ficou legal com as cruzes e tal Continuando, continuando, produtos da Ubisoft, aqui ó, quando você compra, vem assim ó, ó, vamos abrir Abrei a camiseta, hum, nossa, nossa galera, ficou louca a camiseta, olha isso Olha a cor dela, olha aqui atrás, picador E aqui embaixo, Far Cry 5, eu não consigo ler, vocês vão ter que ler sozinho Olha o que ele tá dizendo aqui Me salve dos, ah, dos, todos os meus pecados, gostou do Far Cry 5, gostou do Far Cry 5? Cara, o tecido ficou louco Velho, como que eles fizeram isso? Parecinho, parecinho Tecido velho, olha aqui ó, a costura como que ficou galera Ficou muito louca essa camiseta, parabéns aí Band App Ficou? Ficou louco M de Mago Próxima camiseta Contra do Far Cry 5 Sinner Vamos lá Cara, eu adoro os produtos da Band App, são muito loucos, muito loucos mesmo, olha ó, esse aqui já vai direto na frente, eu sou pecador 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 Não tem nada atrás Só que tem Ubi Workshop Brasil, loja oficial da Ubisoft Próxima camiseta Tururu Nananana Assassin's Creed Origins Ó, esse aqui é... Esse aqui é show hein Esse aqui é show hein galera Eu tenho outras camisetas do Assassin's Creed Olha, esse aqui ó, com águia, tudo certinho, olha... Olho do Rá Show de bola Quantas camisetas até agora? Três Sabe contar? Eu sei Cadê a outra? Subiu 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 Ok, três camisetas O que mais que temos na caixinha gigante que eles me mandaram? Até o final, o final vai ser uma coisa bem... Agora esse aqui Vamos, vamos fazer um pouco de ASMR galera ASMR aí pra vocês Que não sabe que é um negócio que eles fazem lá no YouTube, na Twitch Essas coisas aí que ficam falando... No microfone Aqui ó Caixa Estou explodindo Negócios aqui Você está ouvindo Pra quem gosta de bolinha Ó pra xícara cara Acho que eu vou abrir o canal de ASMR hein Ouuuu O Far Cry 5 com a bandeira Uhuuu Gostei hein Gostei hein Vai ficar aqui hein Far Cry 5 Próximo Aqui temos Um copinho do Far Cry 5 também hein Querem mais ASMR galera? Eles estão abrindo Aqui É a mesma coisa que está escrito na camiseta Me salve dos meus pecados E aqui tem um negócio do Far Cry 5 Esse aqui eu vou dar pra minha filha Pega Já O que temos mais? Um bloquinho de notas Far Cry Esse aqui é Far Cry Primally eu acho Tem mamute aqui Né? O que que tem dentro cara? Estou abrindo Estou abrindo um caderno Bloco de notas Sei lá o que que é isso Nossa muito legal hein Ó Pra você fazer anotações Anotar os números Os nomes dos caras Das pessoas Também pra minha filha Pega aqui E Quem me conhece Sabe que eu não gosto muito do Overwatch Reaper Né? Mais ou menos Eu não gosto muito do Overwatch né? Boletãozão Galera Frio está chegando The Winter is Coming Como? Baby Esse aqui Esse aqui é nova hein? Esse aqui é o novo moletão deles Nossa senhora Overwatch Lindaço galera Meu amigo Eu vou usar mas eu não vou jogar Overwatch Produto Oficial Blizzard galera Band Up Produto Oficial Confirado Aí ó Aqui ó Então vocês Pode dar a volta lá Esse aqui ó Você acha no site Bdplayer.com.br Já vai lá Produtos Overwatch Aí ó Eu pedi até G Porque eu estou sentindo que Eu estou engordando um pouquinho né? Uns 2kg a mais De vez em quando Aí eu pedi G aí pra Mágica A magia da edição Ei Ei O que aconteceu aqui? Olha que lindo hein? Que lindo E está em promoção hein? Na verdade Na verdade Eu não vou mentir galera Eu vou olhar agora Se está em promoção ainda Ou não Deixa eu ver Deixa eu ver Tava em promoção Perdeu Playboy Tava aí Eu avisei nos vídeos hein? Eu avisei nos vídeos Mas se você entrar ó Bdplayer Você vai Marcas Vai ter aqui Overwatch Overwatch Inverno Tá lá Tem dois modelos aqui ó O Jotigol Esse aqui E o outro que eu tenho também Pode ser aí ó Queria agradecer mais uma vez A Banda Up Bdplayer A A O B-Store A Cris Cris? A Cris? Muito obrigado pelo apoio Sempre apoiando o canal Galera Os links vão estar na descrição Esse aí pra Vou lembrando Olha que camiseta linda Esse aqui ó Esse aqui ficou louco Parece coisa velha sabe? Não sei como que eles conseguiram fazer isso Ficou muito louco esse aqui Gostei muito E claro Moledãozinho Do Overwatch Deixe seu like A gente se vê no próximo vídeo Grande abraço Seja feliz Tchau Tchau Tchau